Sabadão, 3 de fevereiro de 2024, dia de Fortaleza em campo, mas dia também de repercutir a renovação contratual de Juan Pablo Voivoda com o Fortaleza, pegando todo mundo de surpresa, o Fortaleza anuncia a extensão contratual com seu treinador até o fim de 2025, ele que tinha já um vínculo ativo até o final dessa temporada, 2024, ele que hoje completa mil dias à frente do Fortaleza, um dado ali trazido pelo nosso querido Miguel Brilhante Júnior da Rádio Povo CBN, e que massa, né, cara, uma notícia assim que a gente tava em live, né, a gente nem sabia da notícia, a gente tava em live e a gente ficou em choque, tava eu e o M&M, a gente ficou em choque com a notícia, eu chorei inclusive, tá, eu chorei, eu sou emocionado, e é Voivoda 2025, você vai comentar isso aí, tá, a hashtag Voivoda 2025, porque o homem fica, e já faço convite pra você se inscrever, caso não seja inscrito, deixar teu like também. Vou trazer aqui, né, além dessa informação da renovação, a repercussão da mídia, né, um vídeo bacana do Bruno Formiga, né, jornalista da TNT Sports falando sobre, e falo também da nova camisa do Fortaleza da Copa do Nordeste, e hoje tem jogo do Lion, tá, Fortaleza enfrenta o América de Natal, estreia da Copa do Nordeste. Simbora, minha rapaziada! Salve, salve, nação Tricolor, Dudu Damasceno na área, como eu falei, né, a gente já começa com essa notícia aí da renovação do Voivoda, né, presta a completar mil dias no comando, Fortaleza renova o vínculo de Juan Pablo Voivoda até 31 de dezembro de 2025. Aqui tem aspas do presidente Marcelo Paz, que inclusive publicou essa foto com o Voivoda na sua rede social, né, falando as ações fazem a diferença muito mais do que palavras, cada um fazendo o que pode pelo Fortaleza, assim podemos alcançar sonhos maiores. Seguimos juntos, professor, desafiando a lógica, contamos com todos os torcedores nessa caminhada e essa renovação, cara, que pegou todo mundo de surpresa, que, assim, eu, quando tem alguma notícia de especulação de saída do Voivoda, eu nem ligo mais, porque, cara, a gente sabe que ele não vai sair, a gente sabe da palavra dele, mas ter já um vínculo firmado é muito bacana. E a informação do Saulo Alves é que ele já tem um vínculo maior, caso ele queira assinar até o final de 2026. Sim, a tendência é termos o Voivoda por mais alguns anos aí pelo Fortaleza, né, ele chegou em 21, 21, 22, 23, 24, 25, serão aí 5 temporadas, pelo menos, aqui tá 10, né, 5 temporadas de Voivoda, pelo menos, à frente do Fortaleza, tá, eu vou trazer um pouco aqui da repercussão, trazer esse tweet do André Almeida. Voivoda, renovar com o Fortaleza é mais uma demonstração forte do comprometimento existente entre treinador e clube e mais um tapa na cara de quem tenta minimizar essa relação. Não é só sobre ficar no Fortaleza, é sobre querer e escolher ficar, sobre abraçar e ser abraçado por um clube e crescer com ele. Uma unidade raríssima no Brasil, talvez até por isso muita gente estranha, um vínculo que vai muito além do profissional, trouxe aí o André Almeida. Além desse tweet do André Almeida, tem um vídeo do Bruno Formiga, lá do Data NIT Sports, um vídeo bacana, vou colocar aqui em velocidade um pouco mais avançada, a gente vai escutando o que ele tem pra falar. O Bruno Formiga, que é cearense, trabalha há muito tempo na mídia do eixo e ele repercutiu essa renovação do Voivoda. Vamos falar da renovação do Voivoda, porque o Fortaleza anunciou oficialmente que o seu treinador fica até o fim de 2025. Era um desejo já antigo da diretoria do clube, que inclusive no ano passado o presidente Marcelo chegou a conversar com a gente lá na TNT Sports e falou sobre o apoio, eu renovo agora já, e tinham alguns impedimentos naquele momento que ele nem podia fazer a renovação, e depois ele conseguiu e acabou estendendo o vínculo. O Paz até falava que se ele queria renovar por mais tempo com o Voivoda, o que impedia que como presidente ele não achava certo renovar por um período maior do que o mandato que ele tinha. Como CEO, ele pode fazer isso. O maior técnico da história do Fortaleza, desde 2021 lá, com resultados muito impactantes, com saltos muito importantes na vida do clube, que já vinha de um momento muito legal antes com o Rogério, depois houve uma transição e tal, e o time caiu no colo do Voivoda e ele melhorou aquilo que já estava caminhando muito bem. O Fortaleza sofreu uma revolução administrativa já há algum tempo, hoje é um clube muito saudável do ponto de vista de gestão, e os resultados eles... Isso é importante falar também, é uma relação mútua entre o Fortaleza e o Voivoda, os dois se ajudando um ao outro a crescer. Foram aparecendo já fruto dessas gestões, mas acho que chegou ao ápice com o Voivoda, que levou tudo isso para o campo e bola, e de uma maneira muito contínua, atraindo bons jogadores, mantendo bons jogadores e desenvolvendo bons jogadores. Então, assim, o trabalho do Voivoda é primoroso no Fortaleza, é um dos melhores do país do ponto de vista de regularidade e de estabilidade, e um dos melhores da América do Sul, se a gente for olhar do ponto de vista proporcional. O Voivoda disse alguns nãos a propostas muito vantajosas, muito sedutoras, e ele recusou. A recusa do Voivoda a essas propostas desencadeou... Aqui é importante, né, que esse assunto, as recusas do Voivoda já foram tratadas, até em coletiva com ele, né, sobre o medo que dizem ele ter. Será que é medo ou é coragem pra caramba ele permanecer no Fortaleza? ...uma série de questões, né, ou de porquês. Por que que um cara disse não a um clube desse tamanho? Por que que ele disse não a essa chance? Por que que ele disse não a esse dinheiro? E aí a resposta mais simples, pra algo que não é simples e é muito complexo, que não envolve só o trabalho, não envolve só os resultados, envolve uma fidelidade a um projeto, a um clube, a uma cidade, envolve questões familiares, envolve zona de conforto, e eu falarei sobre isso, eu não vejo problema nenhum em zona de conforto, e há cobrança dentro da zona de conforto. Você pode continuar evoluindo e melhorando dentro da sua zona de conforto. Você não precisa sair dela pra evoluir. Isso não tem nada a ver com acomodação. Então talvez os nãos do Voivoda tenham gerado alguma dor de cotovelo. E na busca por resposta, o mais fácil é falar, mas ele é acomodado, ele não quer desafio, ele prefere ficar ali. Como se no ambiente do Fortaleza não existisse cobrança, não existisse exigência por melhoria e por resultado. O Voivoda colocou o Fortaleza num patamar que hoje o torcedor entende que disputar o Campeonato Brasileiro não é fazer figuração, é você tentar de novo ir pra uma Sul-Americana, é voltar pra uma Libertadores, se disputar a Sul-Americana, ir longe, buscando vaga em semi e eventualmente de novo numa final. Se jogar a Libertadores é tentando passar da fase de grupos. Então você tem várias questões aí, você entra em algumas competições na expectativa de ir muito longe, eventualmente numa Copa do Brasil. O Fortaleza recentemente foi pentacampeão estadual, de voltar a ser muito competitivo numa Copa do Nordeste, por exemplo. Então você, dentro da sua zona de conforto, você tá sempre se mexendo. e sendo cobrado, porque você criou novas expectativas. Então é infantil até achar que o não do Voivoda é por medo ou por acomodação. É ignorar o personagem, que é um cara de... Acho que não é nem só infantil, é um escudo com uma certa barreira geográfica, por assim dizer, se é que vocês me entendem. De novo, muito fiel aos seus princípios, já deixou isso muito claro. Ele vem de uma cultura bem diferente da nossa, assim, o futebol argentino, ele tem, às vezes, um compromisso com a origem. E eu falei isso recentemente num podcast nordestinos pelo mundo, falando justamente do Voivoda, e acho que falar dele envolve outras coisas que não só futebol, porque o argentino, ele normalmente, ele é muito fiel aos seus projetos, aos seus clubes que abrem portas, ou às suas origens. Os jogadores, os treinadores, normalmente voltam pra onde tudo começou, e são caras que se identificam muito com equipes, fora ou dentro da Argentina. A gente tá vendo aí, por exemplo, o Simeone numa relação muito longeva com o Atlético de Madrid, e a gente já viu isso acontecer com outros. O Pochettino teve isso com o Tottenham, e a gente pode contar vários aqui. O Voivoda tá nessa cultura de futebol, uma cultura muito de comunidade, muitas vezes, no sentido de Buenos Aires tem centenas de clubes de bairro. A Argentina tem centenas de clubes, clubes que têm aquela origem no entorno, e que têm um enorme compromisso com aquela comunidade. E o Voivoda parece ter esses laços muito fortes com o Fortaleza e com o Fortaleza, com a cidade de Fortaleza, onde a sua família tá muito bem instalada. Então, o não do Voivoda... Só a família dele que não tá aqui, tá? A família dele até continua lá na Argentina por opção, né? Os filhos dele estudam lá na Argentina ainda. Então, eles vêm pra cá várias vezes, né, e tal, mas ainda moram lá. O Voivoda, ele vai muito além de, ah, eu não quero desafios. Ele quer manter um grande trabalho, é extremamente desafiador. É muito difícil. Tem aquela velha frase de coach, né, que difícil não é chegar no sucesso, é manter o sucesso. É nessa fase que o Voivoda tá. E eu vou deixar aqui, enquanto a gente conversa sobre o assunto... Vou tirar a publi dele aqui pra não... Acessem lá o canal do YouTube do Bruno Formiga, tá? Vai seguindo aqui. O Voivoda é um cara muito fiel aos seus princípios e àquilo que ele tem plantado no Fortaleza. E ele sabe, obviamente, também, que a liberdade que ele tem ali, a estabilidade que ele tem no Fortaleza, é diferente de outros lugares. E esse lugar seguro pra família dele é muito importante na hora de tomar a decisão. Eu lembro, por exemplo, Roger Machado, que começou lá treinando o Grêmio e tudo, ele, durante um bom tempo na carreira dele, ele viajava pros lugares pra treinar alguns clubes, e sabendo da instabilidade que é o futebol brasileiro, e da incerteza, ele sempre manteve as filhas dele, por exemplo, em Porto Alegre. Ele ia sozinho, aí depois passava um tempo e tudo, mas assim... O Voivoda faz isso, mas não pela instabilidade, porque ele tem um contrato bem longo aqui, é questão mesmo do pessoal dele. Nunca transferia todo mundo. Porque ele sabia que com dois, três, quatro, cinco meses podia mudar tudo, e ele não queria que a família dele ficasse passando por isso. Então as filhas sempre mantiveram base em Porto Alegre. Depois isso até acabou mudando e tudo. Outros treinadores já fizeram isso. Então o Voivoda se sente muito seguro, muito estável no Fortaleza. Ele sabe que pra ser demitido do Fortaleza, a tolerância é muito maior do que qualquer trabalho em qualquer outro clube do Brasil nesse momento. Inclusive quando o Fortaleza viveu aquele drama, alguns anos atrás, no Brasileiro, ter feito um primeiro turno muito complicado, e depois o Voivoda conseguir recuperar o time no segundo turno, evitando o rebaixamento e colocando o Fortaleza numa situação relativamente tranquila, ele sabia que se fosse em outro contexto ele tinha rodado. Ele não rodou porque a relação dele com o Fortaleza é diferente. E essas relações são raras, elas são bonitas de ver, e eu acho muito legal quando as partes fazem questão de manter, mesmo sabendo que tem várias tentações ao redor, com propostas que são muito boas, que podem colocar o Voivoda numa prateleira de grife, de cobrança, de holofotes muito maiores, mas ele resolve manter algo que ele acredita, que ele vê dando resultado, e que ele entende que é um lugar seguro. Se a gente for partir desse princípio do acomodado, você encara que o Abel também é um acomodado? Porque ele está aí renovando com o Palmeiras direto, e óbvio, eu estou falando de um outro... É do eixo, né? Aí pode, é que está liberado. Outra prateleira financeira, de outra prateleira competitiva, mas um cara que, por exemplo, teria mercados em outros lugares, não só no Catar, mas, por exemplo, um retorno a Portugal, ou, enfim, algum outro lugar. E ele segue no Palmeiras. Ele já disse, por exemplo, que não aceitaria nesse momento a seleção brasileira. Isso é ser acomodado? Claro que não, são escolhas da carreira, são cálculos que os treinadores precisam fazer para entender o que tal time pode me proporcionar, o que tal time pode fazer com que eu entre num grau de competitividade, o quão seguro eu vou estar aqui. E aí você lida com os dirigentes, você vê o elenco, você vê o histórico, para tomar certas decisões, não tem nada a ver com acomodação. O Carpini, quando estava no Juventude, ele recebeu algumas propostas, inclusive, porque teve aquela aproximação com o Cruzeiro, ele em algum momento entendeu que não era o momento e logo depois foi para o São Paulo. E ele entendeu que ali valiu sim, porque era um ambiente talvez mais competitivo, ele teve as conversas que teve com a diretoria, talvez tenha tido garantias que em outro lugar não teve e resolveu ir. Mas essas decisões não é só olhar o clube, olhar o cheque e falar, putz, vou. Você tem que ver o que você vai abrir mão. E o Voivoda não está afim de abrir mão do Fortaleza nesse momento, o que eu acho muito legal e deveria ser louvável e não criticável. Porque, de novo, eu não sei de onde tiraram que isso tem a ver com acomodação, sinceramente. Eu, por exemplo, há 11 anos na TNT, barra exposta operativa, eu sou acomodado? É isso, tá? É isso. Videozinho aí do Bruno Formiga para a gente ver essa visão mais lá do eixo, né? Sobre tudo isso. Coloquei um pouco acelerado aqui para a gente conseguir acompanhar o vídeo todo. Bacana demais, tá? Bacana demais. Mas, ó, hoje tem jogo, tá? Hoje tem jogo do Lário. O Fortaleza encara o América de Natal pela abertura da Copa do Nordeste. 16 horas, tá? Até eu não estarei. Hoje vai ser aniversário da minha esposa. Não irei ao Castelão. Mas Marcos Matheus e o pessoal do GT estarão lá na cabine. Teremos a transmissão completa aqui no nosso canal do YouTube. E o Fortaleza... E o Fortaleza de camisa nova, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês. Fortaleza de camisa nova. Deixa eu botar no site da Leão 1918, porque até o momento que eu gravo esse vídeo não tem fotos ainda corretinhas, né? Da nova camisa do Fortaleza da Copa do Nordeste. O lançamento aí é a Yey! Com a camisa fazendo referência... Opa! Fazendo referência ao humor cearense, tá? Aqui a camisa azul. Não ficou claro qual será a de goleiro, qual será a de linha. Eu acho que de linha será a vermelha. Tá aqui o pretinho K10, né? E a de goleiro será azul. Não sei se eu estou certo. Acredito que sim. Mas eu achei bonitas as camisas, tá? Achei bem bonitas as camisas. Camisa nova, Copa do Nordeste. Qual anota vocês dão para a camisa? Eu achei muito bonita. Muito bonita mesmo, tá? Eu gosto mais da cor vermelha. Não sei se eu vou comprar, tá? Não sei se eu vou comprar. Mas tá aí. O que você achou da nova camisa do Fortaleza? Diz aí nos comentários, beleza? Tá passando mais um vídeo para você clicar e seguir assistindo o BL. É super importante. Deixa o seu like, se inscreve por aqui. Um abraço a todos. Até a próxima. Clica, clica e... Valeu! Fui! Fui!